Oi gente, tudo bem com vocês? Júlia chegando no canal para reagir a mais um vídeo junto com você. E hoje nós temos um vídeo do Gabriel Henrique, né? O Gabriel Henrique no programa Raul Gil no Brasil. Ele, nesse programa aqui, ele tá interpretando o Happy Day e eu ainda não vi esse vídeo. O Gabriel Henrique, ele é um candidato ao Got Talent deste ano. Então, eu quero muito ver esse vídeo e quero convidar você para ver comigo. Vamos lá? Você canta o quê? O Happy Day. Música maestro. Eu gosto muito dessa música e eu amo a voz dele. Vamos ver como ele se sai. Música maestro. 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 Que foco! 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 Mas aproveito para te dar um grande abraço e... Que foco! 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 Que foco!